E aí povo abençoado, UNITV S1, vale a pena o investimento nessa TV Box? Tudo o que você precisa saber eu vou falar neste vídeo. Sua parte de construção, suas funcionalidades, como instalar este produto na TV, quais são os seus benefícios, tudo isso e muito mais. Este vídeo é patrocinado pela empresa chinesa Star Homes, que é responsável pela empresa HTV aqui no Brasil. A empresa HTV é pioneira em fabricar TV Box e conhece muito bem o público brasileiro. Ela conta com três aplicativos e oito modelos de TV Box aqui para o público brasileiro. Dito isso galera, bora para o vídeo. Agora vamos desembrulhar este produto. Antes falarei aqui algumas funcionalidades. Ele conta com Android 7.1, 1 GB de memória interna, mais 8 GB de espaço interno também. Conta com app, nesse app você pode instalar jogos, aplicativos, porém eu não recomendo você instalar jogos, porque ele conta aqui com 1 GB só de memória interna mesmo, e mais esse bônus aqui de 8 GB, então eu não recomendo. Recomendo você instalar só os aplicativos que você quer mesmo e o próprio aplicativo aqui da UniTV, que é a UniTV Free. Conta com Wi-Fi aqui, 2.4, e ele tem outras características. Mas antes disso, vamos abrir aqui. Como vai vir? Lembrando que vem duas embalagens. Vem essa embalagem aqui e vem outra embalagem também que vai passando aí no vídeo. Qualquer uma dessas embalagens é a empresa HTV mandando para você e você vai ter a certeza que é um produto original. Aqui temos a TV Box, temos aqui um espaço aqui para, dois espaços para pendrive, um espaço para internet, outro espaço para uma entrada HDMI e outro entrada aqui para fonte de alimentação. Na parte aqui de dentro, temos uma fonte de alimentação, um cabo HDMI e um controle. O controle aqui é bastante completo. Muito fácil, galera, instalar esse aplicativo aqui. Conta também com o manual do usuário em português. Vai ser muito fácil a instalação. Aqui não tem segredo. Você vai instalar aqui o cabo HDMI na entrada HDMI do aparelho e depois na entrada HDMI da sua TV, o cabo de a fonte aqui no aparelho da TV Box e conecta na tomada. Já feita a instalação da TV Box na TV, agora vamos ligar. Liguei a TV. Aqui vai ficar vermelho quando a TV Box está desligada. Liguei a TV. Já vai estar ligada. Vou vir lá no botãozinho que dá acesso às entradas da TV. Venho aqui. Muito fácil. Entradas. Por que não está aí? Entradas. Já reconheceu que tem um aparelho aqui ligado no HDMI. O HDMI dessa TV é 2.0. Então, aqui é a interface da TV. Eu não vou abrir os canais abertos porque o YouTube vai dar direitos autorais e vai barrar o vídeo. Mas temos aqui. Já está baixado o aplicativo do YouTube. Já está baixado o aplicativo da Netflix. E aqui é o aplicativo da Unitev Free. É neste aplicativo aqui que eu vou entrar e vai... Deixa eu colocar aqui. Aqui é o aplicativo da Unitev Free, que você vai ter acesso aos canais. Mais de 320 canais você vai ter acesso aqui. Você vai ter acesso à internet. Então, aqui está pegando aqui... Eu vou tentar ser o mais rápido possível, galera. É muito rápido o sistema. 321 canais. Todas as ligas de futebol. O que você imaginar. Vou até baixar o volume aqui para não dar direitos autorais. Aí, nessa parte aqui, vamos ter os destaques. De filmes, séries, kids. Duas áreas aqui para animação, para desenho animado. Anime aqui, chinês, americano. O que você imaginar. Temos a parte de explorar aqui, que vamos ter conteúdos aqui de animes, MV, reality show, conteúdo de adulto. No conteúdo de adulto, você só consegue acessar se você tiver uma senha. Então, não se preocupe que a criança não vai acessar esses conteúdos aqui. E tem muito mais funcionalidades. Mais de 250 mil filmes e séries que você pode assistir aqui. Você só vai pagar uma vez. Tem o suporte. Outras curiosidades. Tem o suporte. O link do suporte vai ficar na descrição do vídeo. O link do produto também vai ficar na descrição do vídeo. Comprando por este link, você tem a certeza que está comprando um produto original, diretamente da fabricante. Então, aqui, eu tenho um filtro também. Eu posso filtrar os programas que eu quero. Eu posso assistir os filmes e séries e favoritar também. Ele tem uma versão do Bluetooth 4.2. Ele tem aqui um espelhamento de tela. Consigo assistir um vídeo do celular diretamente espelhando para a TV. Enfim, várias funcionalidades. Não vou me esticar muito neste vídeo para que ele não fique muito longo. Mas, é certeza garantida que você vai ter aqui filmes, lançamentos. Baixe vários aplicativos aí conhecidos. Você pode baixar e acessar. Tudo isso e muito mais. Super recomendo a UniTV S1. Lembrando que eu não falei no início do vídeo, porém, a UniTV S1 é um produto de entrada. O mais básico, só que praticamente já completasso aqui, na minha opinião. Sua imagem aqui vai ser UHD. Ela vai baixar aqui em 1080p. Então, aqui é um produto top, na minha opinião, custo-benefício. Os preços eu não vou falar. Você acessa o link aí e confere, porque os preços oscilam muito de acordo com a data do vídeo que você está assistindo. Daqui a um ano, daqui a dois anos. Então, você só paga uma vez por esse produto. E se daqui a... Se esse produto durar dois anos, se esse produto durar três anos, cinco anos, ele super já se pagou. Você só paga uma vez, tem acesso ao suporte. As atualizações aqui, é a própria UniTV que atualiza. Então, você não vai pagar por atualização. E, enfim, você vai ter acesso aqui a... Milhares de acessos aqui a conteúdos aqui. Filmes, jogos, canais abertos, séries, todo tipo de conteúdo. Estamos chegando aqui nos limites dos limites do vídeo. Deixa nos comentários se você já tem uma UniTV S1 para quem está pensando em comprar esse produto, se vale a pena ou não. Se você tem esse produto, deixa nos comentários que a fabricante também vai ler os comentários. E é isso. Até a próxima. Em nome de Jesus, se Deus permitir.